Hoje eu te jurei. Hoje não pude separar a teoria da prática nem da minha ferida de criança. Hoje você me doiu. E mesmo que não seja de propósito preciso permitir-me doer e gravar. Hoje não pude te despersonalizar da minha ferida. Ferida aberta que permite sangrar. Não quero que estas linhas ecoem na despedida, mas se você quiser me culpar por tudo o que esteja te acontecendo, pode fazê-la. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.